Muito bem, agora 6 horas 26 minutos, o estado de Goiás continua apresentando bons resultados nas gerações de empregos e eu vou dar uma notícia de última hora, acabo de receber aqui da produção, que o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, foi internado nesta quinta-feira. Então, o tratamento para a Covid-19 é o motivo da internação e o prefeito Gustavo está no leito do Hospital Santa Mônica, lá em Aparecida. Então, o diagnóstico, o boletim médico que foi assinado pela infectologista Ana Carolina Andrade, diz que o paciente foi internado para a melhor condução do tratamento e encontra-se consciente, respirando em ventilação espontânea com auxílio de oxigênio, com demais parâmetros clínicos e laboratoriais, satisfatórios, fecha aspas. E também, a nota continua dizendo sobre a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, esposa do prefeito, que também está com a doença, mas perto de concluir o ciclo de 14 dias com a Covid, está bem e em casa. Já o pai do prefeito, Gustavo Mendanha, o ex-deputado estadual, Léo Mendanha, segue internado em estado grave e hemodinamicamente estável. Bom, essa é a nota de última hora do prefeito Gustavo. Tchau!